Maria tá peneirando, goma e massa de mandioca Quem se casa com Maria, só vai comer tapioca Segura mastro o esco leite Maria tá peneirando, goma e massa de mandioca Maria tá peneirando, goma e massa de mandioca Quem se casa com Maria, só vai comer tapioca Rala rala mandioca, tu de lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa, pra gente se alimentar Maria pega a peneira, mexe pra lá e pra cá O peneira, tu é gostoso, tô doido pra peneira Peneira, peneira de lá Peneira, peneira de cá Peneira, peneira de lá Peneira, peneira de cá O peneira, tu é gostoso, tô doido pra peneira Mariá tá peneirando Mariá tá peneirando Goma e massa de mandioca Mariá tá peneirando Mariá tá peneirando Goma e massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Ta-ta-tapioca 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 Rala rala mandioca Tu de lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Maria pegue a peneira Mexe pra lá e pra cá O peneirado é gostoso Todo é dupla peneira 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 de lá Peneira Peneira de cá Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá Peneira de cá É gostoso Todo é dupla peneira 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 de lá Peneira Peneira de cá Peneira Peneira de lá Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Faz dias que ele não ligou O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Será que me esqueceu? Ou já tem um novo amor? Não sei se devo ligar Sabe o que está acontecendo? Não posso ficar a esperar Meu coração sofrendo Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Faz horas que lembram Nossos momentos Olhando o telefone Esperando ele tocar Chuva cai lá fora Vem do frio Desejo estar só com você Aumenta a saudade E a vontade de te ver Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Dá notícias Me fala como você está Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Pro forró machuês com leite Faço horas relembrando Nossos momentos Olhando o telefone Esperando ele tocar Chuva Chuva cai lá fora Vem do frio Vem do frio Desejo estar só com você Aumenta a saudade E a vontade de te ver Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Dá notícias Eu não consigo te esquecer Pois sei que um dia a tristeza vai embora São tantas marcas do amor que se acabou E só ficou ressentimento entre nós dois Sofri demais por ti Em tuas mãos entreguei o meu tesouro Você brincou e não me deu satisfação Faltou respeito nessa nossa relação Mas tudo que você fez contra mim Foi lição de vida Mas tudo que você fez contra mim Foi lição de vida E agora eu quero é viver, esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor o que é felicidade Não pode ensinar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter a um outro alguém como escrava E agora eu quero é viver, esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor o que é felicidade Não pode ensinar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter a um outro alguém como escrava É o forró, mastruz com leite Sofri demais por ti Em tuas mãos entreguei o meu tesouro Você brincou e não me deu satisfação Faltou respeito nessa nossa relação Mas tudo que você fez contra mim Foi lição de vida Mas tudo que você fez contra mim Foi lição de vida E agora eu quero é viver, esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor o que é felicidade Não pode ensinar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter a um outro alguém como escrava E agora eu quero é viver, esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor o que é felicidade Não pode ensinar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me submeter a um outro alguém como escrava Eu quero é viver, esquecer Vou mudar de estrada Será que você para pra pensar Na tua vida a parte que eu sou A falta que eu sinto do teu corpo E há quanto tempo a gente fez amor Será que já trocou meu coração Por alguém que você conheceu Será que o mundo fez isso contigo E as aventuras valem mais que eu Como é que eu fico nessa história Se for verdade eu digo adeus Se for verdade eu digo adeus Nem vou pensar nessa loucura Sua aventura vale mais que eu Como é que eu fico nessa história Se for verdade eu digo adeus Se for verdade eu digo adeus Nem vou pensar nessa loucura Sua aventura vale mais que eu Será que você para pra pensar Será que você para pra pensar Na tua vida a parte que eu sou A falta que eu sinto do teu corpo E há quanto tempo a gente fez amor Será que já trocou meu coração Por alguém que você conheceu Será que o mundo fez isso contigo Que as aventuras valem mais que eu Como é que eu fico nessa história Se for verdade eu digo adeus Nem vou pensar nessa loucura Sua aventura vale mais que eu Como é que eu fico nessa história Se for verdade eu digo adeus Nem vou pensar nessa loucura Sua aventura vale mais que eu 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 Você ainda não me esqueceu E dizer por aí que a razão do teu sono sou eu Dá pra ver que a saudade tem sabor de limão Tanto amarga que trava no peito o teor da paixão Quantas vezes pensei que pudesse também te esquecer Mas cá dentro de mim mora um anjo que ama você Dá pra ver desse jeito que entre o céu e o chão Só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração É o forró Mastruz com leite Assim dá pra ver que você ainda não me esqueceu Em dizer por aí que a razão do teu sono sou eu Dá pra ver que a saudade tem sabor de limão Tanto amarga que trava no peito o teor da paixão Quantas vezes pensei que pudesse também te esquecer Mas cá dentro de mim mora um anjo que ama você Dá pra ver desse jeito que entre o céu e o chão Só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração Do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração Do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração Vem menino Vem desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração Do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração 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 Só você desarruma a gaveta do meu coração 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 Só você desarruma a gaveta do meu coração Coração Talvez você seja diferente da outra pessoa Ame sem cobranças, goste numa boa Mas eu tenho medo de outra vez amar É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração Que não tem saudade, não sofre paixão Não padece angústia e não guarda a tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não gamo Não cumpro mais juras, nunca mais eu amo E antecipo o jogo de cartaz na mesa É um forró, mastruz com leite! Errar de novo seria fatal Pra quem quer viver Você parece ser bem diferente Mas não pode ser Antes que eu me dê de bandeja E ceda seu apelo Pra não ver meu sonho virar pesadelo Vou fazer de tudo pra lhe esquecer Você talvez não queira Um namorado com tantos rumores Que não dê presente, que não mande flores Não seja romântico e não se entregue tanto Pra evitar de uma vez por todas Pra evitar de uma vez por todas Um amor que não dure Outra paixão crônica, outra de centura Muito bem sozinho Estou por enquanto Mais um adeus pro meu coração Seria cruel Estou exausto de esperar o vinho e só beber o fel Palavras doces Palavras doces, frases impensadas Não me deram sorte O sal do meu pranto tem sido mais forte E todos os beijos com gosto de mel Tenho receio que você não seja essa joia rara De pisar na bola, de quebrar a cara Me ilude por fora e me engana por dentro Até que eu me convença disso Morro e não me entrego Faço que estou surdo, finge que estou cego Não tendo a certeza, na dúvida eu não entro Até que eu me convença disso Morro e não me entrego Faço que estou surdo, finge que estou cego Não tendo a certeza, na dúvida eu não entro É um forró, mastroes com leite A gente apenas está dando um tempo Mas ainda sente a mesma paixão Eu pra você não tenho mais orgulho Você pra mim não tem opinião Nós não nos permitimos gostar de outra pessoa É assim que a raiva passa, o amor perdoa São dois em um os nossos corações Pra que brigar se a gente não resiste Se os meus olhos sem os seus são cegos Se a sua boca sem a minha é triste Pra as nossas divergências Saudade é a solução Nós somos dominados pelo coração Quando brigamos você perde o sono Quando eu não ligo fico impaciente Não tem problema que não se resolva Não tem distância que separe a gente E nós nos afastamos Nem mesmo a gente crê Não faço mais por onde esquecer você E nós nos afastamos Nem mesmo a gente crê Não faço mais por onde esquecer você São dois em um os nossos corações Pra que brigar se a gente não resiste Se os meus olhos sem os seus são cegos Se a sua boca sem a minha é triste Pra as nossas divergências Saudade é a solução Nós somos dominados pelo coração Pra as nossas divergências Saudade é a solução Nós somos dominados pelo coração Quando brigamos você perde o sono Quando eu não ligo fico impaciente Não tem problema que não se resolva Não tem distância que separe a gente E nós nos afastamos Nem mesmo a gente crê Não faço mais por onde esquecer você E nós nos afastamos Nem mesmo a gente crê Não faço mais por onde esquecer você E nós nos afastamos Nem mesmo a gente crê Não faço mais por onde esquecer você E aí galera do Forrozão Esse é o mais novo sucesso do forró Mastro Escolente Coração Turista Coração Turista Que calma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Coração Que calma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Meu coração tem sido com um músculo de borracha E quem fica perdido toda vez que alguém o acha Meu coração carente é um cofre de mistérios Brincou com tanta gente Brincou com tanta gente Que ninguém o leva a sério Chupa, pois, galera! Coração Turista Que calma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Coração Que calma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Meu coração tem hora que prefere estar sozinho Depois, chorando, implora uma esmola de carinho De tanta crueldade que meu coração apronta Virou propriedade que ninguém quer tomar conta Coração Que calma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Com juras ilegítimas até breve e um talvez Não tem quem conte as vítimas que meu coração já fez Meu coração turista, bandoleiro e vagabundo Promete amor à vista e dá calote em todo mundo Coração Que calma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Coração Que calma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Ah, coração danado! É a maçãs ao vivo! Com juras ilegítimas até breve e um talvez Não tem quem conte as vítimas que meu coração já fez Meu coração turista, bandoleiro e vagabundo Promete amor à vista e dá calote em todo mundo Coração Que calma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Coração Que calma você tem Que envolve todo mundo e não se envolve com ninguém Coração Eu queria poder falar Do tamanho do meu amor E o que sinto em meu peito por você Mas não consigo explicar Quando de frente eu estou Cara a cara, assim olhando pra você Mas você me olhou E me abraçou E me disse assim Eu gosto muito de você A partir de então eu me soltei E criei coragem, te beijei Foi um beijo longo como uma despedida E você sorrindo disse assim Esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso de você em minha vida É você que faz meu sonho virar verdade Com você eu vou Andar de braços pela cidade É você, meu céu Meu mar de felicidade Com você eu vou Viver o amor e matar a saudade A partir de então eu me soltei E criei coragem, te beijei Foi um beijo longo como uma despedida Foi um beijo longo como uma despedida E você sorrindo disse assim Esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso de você em minha vida É você que faz meu sonho virar verdade Com você eu vou Andar de braços pela cidade É você, meu céu Meu mar de felicidade Com você eu vou Viver o amor e matar a saudade Viver o amor e matar a saudade Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Só sei que aconteceu Pra gente brincar de viver Não sei dizer Explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Onde tudo começou Não sei dizer Pra gente brincar de viver Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente brincar de viver Pra gente brincar de viver Eita Eita peneirado gostoso É só É só no chiado da chinela Puxa o pó E mastra o escolete Eita peneirado Eita peneirado Com cuidados Cuidados especiais Ai, ai, neném O que você perde Eu dou Esse neném Me ocupa o tempo todo A toda hora Dá vontade de brincar Esse neném É também tão carinhoso Que bom que eu tenho Meu neném para cuidar Amor, neném É tão difícil de cuidar Mas é tão bom Ter um neném Pra nanar Amor, neném É tão difícil de cuidar É tão difícil de cuidar Mas é tão bom Ter um neném Pra nanar É um forró Mastruz com leite Solo machucado Arrocha o nó, neném Esse neném Me ocupa o tempo todo A toda hora A toda hora Dá vontade de brincar Esse neném É também tão carinhoso Que bom que eu tenho Meu neném para cuidar Música Ah, ah, ah Ah, ah, ah Um braço de uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um apião aceso, um guarda-roupa Escarcarado, um vestidinho Amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Um cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfojo de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfojo de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Na cantinha da cama o rádio há meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfojo de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfojo de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor E a lua malandrinha pela brechinha da telha Mas trouxe com leite Se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gostar de uma cachaçada Meu bem, isso não é defeito Olha se você disser que sim Vai ser bom pra mim e pra nós dois A gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor E deixe tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo peça bis Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo peça bis Eita meu filho, um forró desse Quem é que fica parado com o bar Balança Nordeste, balança Brasil Se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gostar de uma cachaçada Meu bem, isso não é defeito Olha se você disser que sim Vai ser bom pra mim e pra nós dois A gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor E deixe tudo pra depois Aí vai ser amor, amor pra mais de mil Amor no mês de agosto, amor no mês de abril Amor o ano inteiro pra gente ser feliz E se você gostar, de novo peça bis Aí vai ser amor, amor pra mais de mil Amor no mês de agosto, amor no mês de abril Amor o ano inteiro pra gente ser feliz E se você gostar, de novo peça bis É o forró Aí vai ser amor, amor pra mais de mil Amor no mês de agosto, amor no mês de abril Amor o ano inteiro pra gente ser feliz E se você gostar, de novo peça bis Amor no mês de agosto, amor no mês de agosto, amor no mês de agosto E se você gostar, de novo peça bispo Eu não sei brincar de solidão Por isso não, eu não consigo te deixar A vida já provou que não tem jeito Mas pra que se no meu peito o coração só quer te amar Eu não sei brincar de solidão Por isso não, eu não consigo te deixar A vida já provou que não tem jeito Mas pra que se no meu peito o coração só quer te amar Eu já tentei pular na cela do desejo e ir embora Fazer de tudo que a vontade tá na hora Quem sabe até em outros braços te esquecer Eu já tentei ganhar a guerra com a bandeira da paz Mas esse jogo a ganhar sempre ganha mais E a gente fala tanta coisa sem querer O amor nessa fogueira exponde a brasa da paixão Mas de repente tudo acaba no perdão Eu não sei brincar de solidão O amor nessa fogueira exponde a brasa da paixão Mas de repente tudo acaba no perdão Eu não sei brincar de solidão Não, não Eu não sei brincar de solidão Não, não Eu não sei brincar de solidão É o forró! Mastruz com leite! Eu não sei brincar de solidão Por isso não, eu não consigo te deixar A vida já provou que não tem jeito Mas pra que se no meu peito o coração só quer te amar Eu não sei brincar de solidão Por isso não, eu não consigo te deixar A vida já provou que não tem jeito Mas pra que se no meu peito o coração só quer te amar Eu já tentei pular na cela do desejo e ir embora Fazer de tudo que a vontade dá na hora Quem sabe até em outros braços se esquecer Eu já tentei Ganhar a guerra com a bandeira da paz Mas esse jogo a guerra sempre ganha mais E a gente fala tanta coisa sem querer O amor nessa fogueira exponde a brasa da paixão Mas de repente tudo acaba no perdão Eu não sei brincar de solidão Não, o amor nessa fogueira exponde a brasa da paixão Mas de repente tudo acaba no perdão Eu não sei brincar de solidão Não, não, 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 não... Quem quer comprar? Quem quer comprar? Camisa, boné e CD Camisa, boné e CD Quem vai querer? Tudo no queima, na promoção Novo CD do Mastrosco Leite Lançamento, também promoção Seu Trigão Esquenta a puxada, seu Trigão Forra na feira de Caruaru É muito bom pra gente dançar O sofoneiro bom de concertina Até Vitalino vim admirar Forra chegou lá no Rio de Janeiro Pro Carioca também escutar É bom na feira de São Cristóvão Que tem nordestino que sabe dançar E no compasso dos abombeiros A menininha vem se requebrar Forra na feira é bom e dá dinheiro E dinheiro no bolso não pode faltar Mas o forró é bem brasileiro A gente dança em todo lugar Forra na feira e feira no forró A mistura perfeita pra rochar o nó Olha o boné, olha o CD Forra nordestino aqui pra você Venha dançar, venha comprar A feira dançante não pode parar Olha o boné, olha o CD Forra nordestino aqui pra você Venha dançar, venha comprar A feira dançante não pode parar É o forró mastruz com leite Forra na feira de Caruaru É muito bom pra gente dançar O sofoneiro bom de concertina Até Vitalino vim admirar Forra chegou lá no Rio de Janeiro Pro carioca também escutar É bom na feira de São Cristóvão Que tem nordestino que sabe dançar E no compasso dos abombeiros A menininha vem se requebrar Forra na feira é bom e dá dinheiro E dinheiro no bolso não pode faltar Mas o forró é bem brasileiro A gente dança em todo lugar Forra na feira e feira no forró A mistura perfeita pra rochar o nó Olha o boné, olha o CD Forra nordestino aqui pra você Venha dançar, venha comprar A feira dançante não pode parar Olha o boné, olha o CD Forra nordestino aqui pra você Venha dançar, venha comprar A feira dançante não pode parar Mas olha o boné, olha o CD Forra nordestino aqui pra você Venha dançar, venha comprar A feira dançante não pode parar Olha o boné, olha o CD Eita forró danado de bom O teu xodó É que nem onda de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar O teu xodó É que nem fogo na pornalha Sai queimando a minha alma Na hora de xodosar Na hora de xodosar O teu xodó O teu xodó Um abraço e um poquispim Ai, ti Beijinho, beijinho e malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó Tem um xomego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a voltar Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a voltar Olha a lua aparecendo Arrocha o nosso abomeiro Arrocha o nosso abomeiro É o forró Pastros com leite O teu xodó É que nem moda de caju De caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar O teu xodó É que nem fogo na pornalha Sai queimando a minha alma Na hora de xodó Na hora de xodó O teu xodó O teu xodó Não adora sem pouca espinha Ai, ti Beijinho, beijinho e malagueta Só pra você voltar pra mim O teu xodó O teu xodó Tem um xomego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Eita, sua fomeira roxa Eita, menina O teu namoro agora É pelo computador É o forró Mas cruz com leite Segura a pisada Segura a pisada, compadre Comprei o notebook pra todo mundo notar Amarrado no meu cinto pendurei o celular Entrei na internet para o mundo conhecer Estou ficando louco de tanta coisa e saber Vejam vocês o namoro na internet Eu mexo aqui lá do outro lado Mexo, é mais seguro Não se usa camisinha Nem eu mexo na dela Nem ela mexe na minha É mais seguro Não se usa camisinha Nem eu mexo na dela Nem ela mexe na minha É tão gostoso Olha a cara Não te conto É ponto barra zero zero Barra ponto ponto Arroba aquele grama Com mais águia Eu nem sei quanto Me deixou quase maluco Taguei o chifre no bruto Com mais quatorze pontos Vejam vocês o namoro na internet Eu mexo aqui lá do outro lado Mexo, é mais seguro Não se usa camisinha Nem eu mexo na dela Nem ela mexe na minha É mais seguro Não se usa camisinha Nem eu mexo na dela Nem ela mexe na minha É meu compadrão A onda agora é namorar pelo computador Sabe por que eu vou entrar nessa? No meu tempo era difícil É um forró Mastro Escolente Namoro antigo Eita, namoro atrasado Era cartinha e bilhete apaixonado Cada paquera se pedia o endereço Mandava carta Isso aí era o começo Cada paquera se pedia o endereço Mandava carta Isso aí era o começo E a sanfona é só Só chorando Hoje o babado é via computador Não mande carta que a moça não dá valor O endereço dela O endereço dela virou nome feio Mudou a cara Agora o bicho é e-mail O endereço dela virou nome feio Mudou a cara Agora o bicho é e-mail É www.mastroescolente.com.br É só clicar Eu sou coroa Mas sou atualizado Não mando carta Tá no passapô quadrado Pois sou vidrado e gamado Nessa donzela É digitando, clicando E-mail dela Eu sou vidrado e gamado Dessa donzela Tá digitando, clicando E-mail dela Meu endereço também foi escaneado Mas lá embaixo você pode olhar e ler É www.com.escondido Barra escurinho Suíte do meu apê É www.com.escondido Barra escurinho Suíte do meu apê Contou com a nossa folha compadre Com a nossa folha compadre Por te querer Tenho feito mil loucuras Já fiz coisas absurdas Meu amor, por te querer Por te querer Ainda sou capaz de tudo De brigar enfrentando o mundo Meu amor, por te querer Por te querer Já não tem tempo ruim Eu esqueço até de mim Meu amor, por te querer Por te querer Digo frases incontidas Como te dar a própria vida Meu amor, por te querer Por te querer Por te querer Eu já sofri Eu já chorei Por te querer Eu já penei Mas não magoi meu coração Agindo com insensatez Nem duvides da paixão Que atormenta o meu viver Faz o teu amor Faz o teu amor Acredita nesse querer Pra não aumentar mais o meu padecer Pra não aumentar mais o meu padecer É o forró Mostruz com leite Por te querer Por te querer Eu já sofri Eu já chorei Por te querer Por te querer Eu já penei Mas não magoi meu coração Agindo com insensatez Nem duvides da paixão Que atormenta o meu viver Que atormenta o meu viver Faz o teu amor Acredita nesse querer Pra não aumentar mais o meu padecer Mas não magoi meu coração Agindo com insensatez Nem duvides da paixão Que atormenta o meu viver Faz o teu amor Acredita nesse querer Pra não aumentar mais o meu padecer 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 É, meu amigo, você arrasa comigo, viu? E você é tudo pro meu coração Então vamos cantar esse bairro gostoso? Então vamos, vamos juntos! Simbora! É isso aí, minha amiga, você arrasa minha vida Acende o meu coração Seu corpo quando me aquece Eu sinto até que parece Ter o calor de um vulcão Desculpe, minha companheira Parece até brincadeira De tanto que sou feliz Pois quando eu sinto o seu beijo Meus olhos caem de desejo Brilham que nem dois rubis É isso aí, meu amigo, você arrasa comigo Acende o meu coração Seu corpo quando me aquece Eu sinto até que parece Ter o calor de um vulcão Desculpe, meu companheiro Parece até exagero De tanto que sou feliz Pois quando eu sinto o seu beijo Meus olhos caem de desejo Brilham que nem dois rubis O amor fez tanto volume O amor fez tanto volume Que às vezes sinto ciúme Se tu demora a chegar Eu já pedi para a lua Pra clarear toda a rua Quando tu for espaçar Você tem tudo o que eu gosto Você me faz tão feliz Pois quando eu sinto o seu beijo Meus olhos caem de desejo Brilham que nem dois rubis Pois quando eu sinto o seu beijo Meus olhos caem de desejo Brilham que nem dois rubis O amor fez tanto volume Que às vezes sinto ciúmes Se tu demora a chegar Eu já pedi para a lua Pra clarear toda a rua Quando tu for espaçar Você tem tudo o que eu gosto E você me faz tão feliz Pois quando eu sinto o seu beijo Meus olhos caem de desejo Brilham que nem dois rubis Pois quando eu sinto o seu beijo Meus olhos caem de desejo Brilham que nem dois rubis Pois quando eu sinto o seu beijo Meus olhos caem de desejo Brilham que nem dois rubis Pois quando eu sinto o seu beijo Meus olhos caem de desejo Brilham que nem dois rubis Não vou ficar sozinha Vem da escuridão Todo amanhecer Luz dos sonhos meus Pra que ficar sozinho Paz que eu quero ter Quero você, só meu Vai anoitecer Pra que ficar sozinho Faz em mim teu desejo Mais do que tua vida Amo e diz meu coração Sou louca de paixão Que faz minha cabeça Que preciso de amor Carinho e do sabor Do beijo em tua boca Amo e diz meu coração Sou louca de paixão Que faz minha cabeça Que preciso de amor Carinho e do sabor Do beijo em tua boca Forró! Mastruz com leite Voz que vem do ar Encanta o sentimento E no teu olhar Não vou ficar sozinha Faz em mim teu desejo Mais do que tua vida Tão linda Tão linda Tão linda Amo e diz meu coração Sou louca de paixão Que faz minha cabeça Que preciso de amor Carinho e do sabor Carinho e do sabor Do beijo em tua boca Amo e diz meu coração Sou louca de paixão Que faz minha cabeça Que preciso de amor Carinho e do sabor Do beijo em tua boca